Música Oi de casa, cadê o povo? Essa casa aqui, domingão, tô sabendo abrir o porta, posso abrir já? Sou dessa, sou entrona hein? Chega mais aqui, ó, tô na casa da Mônica, a nossa personagem de hoje. Mas essa aqui é a Marina, que eu te vi pela foto, tudo bem Marina? Jovem você Marina? Obrigada. Bonita você? Obrigada. Mamãe da Mônica? Sim senhora. Você pode me apresentar essa princesa? Vamos entrar pra você conhecer ela. A Mônica sofreu um grande problema ainda criança, com 12 anos de idade. Foi, ela deu um câncer na cabeça, um tumor do tamanho de uma laranja, né? E depois disso, a vida dela, cara, normal, ficou um pouco, né, difícil, porque ela não anda mais, né? A mãe já tá, já tá desembuchando, a mãe já sortou, foi a história inteira. Mas é o seguinte, coloca a foto da Mônica, por favor, na imagem. Muito obrigada. Olha que menina sorridente, menina sempre feliz, sempre alegre. É o seguinte, gente, essa mãe tá olhando ali pra frente, porque olha quem tá ali. Mostra ali, Jaraguá, nosso negrafista. Essa é a nossa moça. Olha só, nossa moça. E a impressão minha, aquilo ali, foi um papagaio que tava coisando ali? Eu falei da Mônica e o papagaio assoviou. Meu Deus, o papagaio já está entendendo que eu estou falando de uma gatona, tudo bem? Tudo, tudo, tudo bem? Gente, o seguinte, esse tremor que a Mônica sofre, passa por isso, toda hora, todo dia, é realmente uma consequência da retirada de um tumor, como a mãe dela disse, na cabeça. Por que que nós viemos aqui à casa da Mônica? Porque a vida que ela tá levando, infelizmente, não é condizente com o que ela deveria estar vivendo. A Mônica tem uma cadeira de rodas que não funciona. Eu tava olhando ali de fora, eu já cheguei, eu nem comentei com a Marina, mas eu vi um negócio de ferro ali, aquilo ali é o que? É um andador. É o andador dela, né? Porque a gente toda... Ou seja, na verdade, deveria ser um andador, mas aquilo ali é uma construção que vocês fizeram improviso. Uma construção que nós fizemos, né? Vem cá, por favor, Marina. Olha aqui fora, gente. Você vê que a pessoa, olha aqui. Isso aqui, ó, é um andador de quem não tem grana, de quem não tem a menor condição financeira de fazer a coisa do jeito que deveria ser. Ela vai pegar agora a Mônica. Olha a dificuldade, gente, dessa nossa princesa. Se estivesse fazendo a fisioterapia. E aí a mãe, a mãe encarna meio que uma fisioterapeuta nessa hora pra poder ajudar a filha a fazer o exercício diário. Eu tô sabendo que tem gente que vai fazer 15 anos e quer brincar de boneca com 15 anos? Quer. Quer brincar de... Uai, mas eu fiquei sabendo também, porque é um passarinho. Eu acho que foi aquele papagaio quando eu cheguei aqui. Aquele papagaio custoso. Eu acho que esse papagaio soprou bem aqui no meu ouvidinho que tem alguém que sempre teve um sonho, desde os 10 anos de idade, que queria ter uma festinha de 15 anos. Quem é essa pessoa? Quem quer fazer aniversário? Sou eu. Você quer uma festa? Porque meus irmãos, todos eles tiveram aniversário, né? Você não. E eu não tive. Você lembra de como você era antes da cirurgia? Lembro. Que jeito. Você conseguiria contar pra gente? Que eu ia pra escola, que eu voltava. Brincava? É, brincava, corria. Só. E o que você mais tem vontade de fazer de novo, que você fazia antes? De correr de novo. É aqui que a Mônica dorme no chão. Uai, Silvier, mas o que que tá faltando nesse quarto, Silvier? Poxa, eu vim de uma cama, né? Aí é o seguinte, a família não tem dinheiro pra comprar uma cama e por mais que poderiam receber alguma doação de algum vizinho, alguma coisa, o que que acontece? Tem que ser uma cama especial, né, Marina? Porque aqui ela pode cair, ela pode rolar. Então tem que ser tipo aquelas camas com proteção na lateral? Tipo aquelas camas de hospital? É, porque aqui ela dorme comigo, né? Aqui quem faz a proteção dela sou eu, né? Pra ela não cair, é encostada aqui na parede. Tem uma coisa que tá acontecendo de duas em duas semanas com a Mônica, que é convulsão. Ela morre a boca tudo, né? A boca dela começa a sangrar, né? E tem vezes que ela até se machuca, né? Por dentro da boca, né? Porque é a convulsão, né? Se a senhora hoje tivesse condição de resolver o problema da Mônica, o que que a senhora faria? Tudo. Resolvia tudo. Se dissesse assim, devorva a saúde dela, se fosse do meu alcance, porque esse não é do meu alcance, é de Deus, eu devorvi. A vontade, ô Marina, de ver essa menina no banco da escola, do jeitinho que ela era, ela era dedicada. Como é que é? Conta pra gente, porque eu não consegui ver isso daqui, infelizmente. Eu espero um dia poder ver de novo. Ela era uma garota muito aplicada na escola, né? Ia direitinho voltar, fazer as suas tarefas. Mas depois que ela deu esses problemas, ela esqueceu de tudo, né? Agora, a gente estamos começando tudo com o mês de novo. Mas é que nem eu falo até pra minha mãe. Eu falo, mãe, a Mônica tá respirando. Não anda, mas tá aqui com nós. Isso que já é importante. Porque se eu perder minha filha, eu não sei o que eu faço, né? Quero te perguntar uma coisa. Você estudou até o quinto ano. Você se lembra das coisas que você estudou? Só quando eu só tenho... Eu só levo, mas não faço outras coisas. Sabe por que ela tá chorando? Porque ela tem consciência total do que aconteceu. Então sofre. A pessoa sofre. E por mais que você fale que vai dar tudo certo, ela não consegue mais conduzir a própria vida. É sempre carregar. Não chora não, meu bem, tá? Tinha não veio aqui pra te fazer chorar não. Viu? Deixa eu te falar, ninguém vai rir de você. Ninguém vai rir de você. Você é uma menina muito boa. As pessoas vão te dar a mão, vão te ajudar lá na escola. Entendeu? Entendi. Eu vou terminar essa matéria aqui. Porque a gente não veio aqui pra fazer a Mônica chorar de forma alguma. E pelo contrário, a gente veio aqui pra dizer a ela que a gente vai conseguir transformar a vida dela. E aí a pergunta que eu encerro essa reportagem é Será que eu posso contar com você? A Mônica chorar de forma alguma.